Você já disse mais de uma vez que tem uma espécie de síndrome de Deus no paisagista. E eu queria que você explicasse, para quem não sabe direito o que é um paisagista, o que ele faz, o que o trabalho do paisagista tem parecido com o trabalho de Deus. É aquelas coisas, eu falei isso uma vez, né? Eu quero dizer com isso que realmente você cria espaços que vão ser usados. Você não cria modelos, maquetes, vamos dizer assim, né? Não, são espaços reais que vão ser usados, espaços que vão crescer independente de você. Você, quando cria o espaço e você planejou colocar três árvores, uma que caduca, outras duas que são perenes, então o que acontece? Vai ter um momento em que a árvore caduca, vai estar sem folhas, o sol vai entrar, vai ter outro momento em que ela vai estar copada e vai ter sombra ali. Então, nesse sentido que eu digo, você não domina totalmente o espaço que você vai criar. E nem ele fica igual o resto da vida, ao contrário da pirâmide. Exatamente, quer dizer, eu posso imaginar que o Lenotre, quando fez o Palácio de Versailles, né? Ele criou alguma coisa, claro, ele tinha linhas muito claras, etc., mas algumas coisas realmente hoje são diferentes. Naquela época, a floresta que ele plantou eram árvorezinhas pequenas, e hoje é uma floresta. Nesse sentido, eu não sei se ficou claro. Eu acho que podia ficar talvez mais claro. O arquiteto, quando ele imagina um espaço, uma casa, uma fábrica, um teatro, qualquer coisa, ele, num certo sentido, ele tem essa coisa demiúrgica de imaginar algo que vai virar realidade, que vai ser construído a sua imagem e semelhança e que vai existir. Per sécula, séculorum. Isso. Mas o paisagista, se eu entendi bem, ele faz alguma coisa em que parte do serviço não é ele que faz. É a natureza. Isso. Eu digo assim, inclusive quando eu comparo arquitetura e arquitetura paisagística. Eu digo o seguinte, o trabalho do arquiteto e o trabalho do paisagista é feito no ambiente natural, né? De repente, o arquiteto chega lá e constrói uma estrutura. Isso. Mas como é que a natureza atua para o arquiteto? O arquiteto faz o abrigo. Então, o sol é para ser domado. Eu vou graduar quanto eu quero de sol. Ali eu vou pôr uma janela que vai entrar sol, mas ali não vou pôr, ali vai ser fechado. Então, o sol tem, vamos dizer, o sol para a arquitetura é um elemento de que eu vou, eu tenho que me proteger do sol, pegar dele aquilo que me interessa. A chuva é uma proteção, a casa é uma proteção da chuva. E para o arquiteto paisagista? É uma benesse. A chuva vai trazer a água que vai alimentar as minhas raízes, tá certo? Então, existe uma total diferença de propósitos entre a arquitetura e a arquitetura paisagística. Não sei se ficou claro para você. Mas em muitos dos trabalhos seus, por exemplo, o Parque da Juventude, existe um momento em que o paisagismo conversa com a arquitetura, ou até mesmo com o que sobrou de uma arquitetura do passado, caso de ruínas, de edificações que já estavam lá, por exemplo. Como é que dá para conversar essas duas coisas? O que é que precisa fazer para que essa conversa resulte agradável? Claro. Digamos, a arquitetura, que está ali num certo sítio, que é, digamos, às vezes, um foco para se fazer o trabalho de paisagismo, certo? Então, vamos dizer o jardim, vai? Tem que conversar com a arquitetura, ele não pode se desligar, não é? Então, existe, por exemplo, aquela coisa dos vãos que se abrem para o jardim, não é? Na parte do espaço aberto, eu vou criar uma lameda que vai, vou dirigir para aquela construção que vai chegar no portal da entrada do prédio. Quer dizer, existe realmente um diálogo. Que não deve ser subordinado. O jardim não deve ser um mero apêndice da construção. E da escala. Entendi. Se é uma escala pequena, é maior a dependência, digamos, da solução paisagística da arquitetura. Agora, se você tem, como no caso do Parque da Juventude, você tem um grande parque, e dentro desse grande parque existe, de repente, uma construção. Então, existe um gradiente, digamos, do autônomo e do dependente. Não sei se ficou claro. Sim. Agora, em que medida a paisagem que o arquiteto paisagista constrói deve ser diferente da que a natureza faz? Ela é sempre diferente. Por quê? Porque é uma criação do homem. E, até agora, o paisagista só tem síndrome de Deus. Ele não é Deus. Então, não é a natureza. Certo? Isso significa, por exemplo, você construir ou desenhar um maciço de plantas de determinado tipo, absolutamente retilíneo, ou, ao contrário, completamente curvo? Não, não necessariamente. Eu posso até criar uma área em que eu vou simular uma área natural. Então, eu vou procurar as espécies da região. E agora, vamos dizer, como está muito na moda os jardins com espécies nativas, Então, você pode até chegar a dosar porcentagens de árvores tais e tais, como na natureza acontece. Mas sempre você está simulando. Sempre você está simulando. Como é que você foi parar no paisagismo? Ah, como eu fui parar no paisagismo? Essa que aqui está. Foi para a arquitetura? Não sei por quê. Até hoje, é um grande mistério para mim por que eu fui fazer arquitetura. Quando eu fui me inscrever para fazer vestibular, eu me inscrevi em física e arquitetura. Acontece que, num certo momento, coincidiram os exames. Eu tinha que decidir qual ir e eu fui para a arquitetura. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, a primeira aula, que foi com o Zenon Lotufo, ele mandou a gente desenhar a cozinha da casa da gente. E eu não sabia desenhar, porque eu nunca tinha visto uma planta na minha vida. A única planta de arquitetura que eu tinha visto na minha vida era a planta da construção, da reforma da minha casa de São Roque, que tinha sido feita por um empreiteiro. Aquela foi a planta que eu conhecia, nunca sabia que quartos, mas eu nunca tinha feito. E caí na faculdade de arquitetura. E, no último ano da faculdade de arquitetura, entrou uma cadeira que se chamava paisagismo. Por quê? A faculdade de arquitetura, quando eu entrei, fazia só quatro anos que ela estava funcionando. Ela saiu da Politécnica. A Nhaia Melo, que era o diretor, trouxe a faculdade de arquitetura. Arquitetura e urbanismo. E ele era um urbanista que nunca chegou a fazer plano urbanístico, mas que ele era um grande scholar, ele conhecia muito. E ele tinha uma tendência muito grande versus o paisagismo inglês, o urbanismo inglês. E o urbanismo inglês criou o paisagismo no nível do urbano. Então, os planos urbanísticos vinham junto com o planejamento das áreas verdes. Então, tinha os grandes parques, os parques menores de bairro, tinha os playgrounds, os playfields e tal. Era todo um sistema de parques. E a Nhaia, então, implantou, fez a cadeira de paisagismo. Mas quem aqui ia dar aula de paisagismo? Não tinha ninguém que pudesse dar aula de paisagismo? Tinha o Burle Marx lá no Rio de Janeiro e não tinha mais ninguém. Acontece que, naquele momento, um momento histórico, o Artigas chegou para a Nhaia Mello e disse olha, acabei de receber uma carta do Garrett Ecbo, de Berkeley, que um aluno dele baixou aqui, está lá no escritório do Burle Marx, e eu acho que a gente pode trazer ele para dar aula aqui. Assim, baixou aqui o Roberto Coelho Cardoso, com esse nome todo português, era um americano de família portuguesa, que veio de Berkeley e daí foi ser professor da faculdade. Então, ele foi nosso professor. E eu e Miranda, vamos alunas dele. E imediatamente entendemos que aquela era a nossa missão. E trabalhamos em paisagismo desde aquele momento.